E aí pessoas, eu sou Matheus Christensen e eu Stephanie Aparecida e esse é mais um do meu mundo sobrenatural. Hoje trouxemos pra vocês a história de Obedece a La Morsa, que também tem um trecho do vídeo. Obedece a La Morsa, também conhecido como Cindy Crispy, mas o nome original, Johnny Baima, e depois da participação de um filme, apelidou-se de Goddess Bunny. O vídeo que vocês irão ver é um pouco bizarro. Esse vídeo é conhecido por uns e nem tanto por outros. Alguns dizem que esse vídeo foi feito por uma organização satanista de transexuais. Agora não temos o nome da organização para dizer pra vocês. Mas se observarem bem o vídeo, vão ver que é bizarro. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E então, pessoas? Vocês viram o vídeo. Bizarro, não? Ele encarando você daquela maneira? É, bem sinistro. Dá um certo receio. Agora, vocês vão ouvir um pouco da história de Johnny Baima, ou Obedece a La Morsa. Nascido em 1960 e que logo adquiriu poliomelite, em uma matéria de janeiro de 2008 para a revista Bizarre, Johnny conta que ficou paralisado do pescoço para baixo. E somente há seis anos, para a surpresa dos médicos, começou a andar. No entanto, após essa incrível melhora, seus pais se divorciaram e sua mãe o entregou à adoção. Ele passou por vários lares adotivos e sofreu diversos tipos de abusos. Johnny disse ter sofrido queimaduras e teve ossos quebrados. Uma das famílias que o adotou o obrigava a fazer horas diárias de natação, acreditando que isso teria algum benefício à sua condição. Até que ele se viu novamente no hospital. Quando foi submetido a uma cirurgia em que uma haste de metal foi presa à sua postura, no intuito de fortalecer a sua coluna. Porém, a haste afetou a sua postura, o seu crescimento e a sua locomoção. Johnny ainda conta que aos 12 anos de idade, seu melhor amigo morreu em seus braços e sofreu abuso sexual em uma das causas em que passou. Ele se livrou dos lares adotivos aos 16 anos e foi morador de rua, e passou por muitas dificuldades financeiras. Descobriu que tinha AIDS aos 20 anos, e os médicos disseram a ele que possivelmente foi devido a uma transfusão de sangue. Sendo homossexual assumido na fase adulta, começou a trabalhar como drag queen em Los Angeles, com o nome de Cindy Crispy. A vida da travesti Crispy até aqui tem sido suficientemente traumática. Com o ex-presidiário, indo morar com ele em seu trailer. Sua mãe, uma fanática religiosa, não aceitou seu relacionamento como afetido. Passou a sofrer agressões por parte do seu parceiro. Anos se passaram e ele participou de um dos videoclipes mais satânicos, do Marilyn Manson. E depois em um filme chamado Goddess Bunny, Coelha Rainha em inglês. Hoje em dia, Johnny Byman ou Cindy Crispy vive em uma casa de repouso. Então pessoas, vocês viram a história de Johnny Byman, conhecido como Cindy Crispy e depois como Obedece a La Morsa e depois do filme Goddess Bunny. Independente do vídeo ser bizarro, a história de Johnny Byman foi bem sofrida e bem triste. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se não, quem sabe quando você liga a televisão, você pode assistir o Obedece a La Morsa quando você estiver sozinho em casa e no escuro. Se não, quem sabe quando você estiver sozinho em casa e no escuro.